Olá, bom dia a todos. Meu nome é Janete, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero compartilhar com você o que manceu aberto aqui em casa, a flor da pitaia. Eu já tenho pitaia já há algum tempo aqui no quintal, mas eu não tinha presenciado ainda esse momento da flor abrir. E eu achei bastante surpreendente, porque por mais que eu já sabia que a flor era grande, eu ainda não tinha presenciado. E aqui, olha só que diferenciação que dá para ver na flor lá dentro. Riqueza de detalhes, né? São muitos detalhes que a gente nota dentro do miolinho da flor, conforme vocês podem ver aqui. Realmente é bastante linda. Eu coloquei foto na comunidade do YouTube. Olha que lindeza. Então, essa é a flor da pitaia. Agora, eu quero mostrar para vocês Essa flor, que é azulada, está aqui no fundo do quintal. Ela sempre floresce. O vegetal parece uma caninha. Olha, não conheço essa planta. Conheço porque eu tenho, né? Mas não sei o nome porque eu não pesquisei ainda. Mas eu acho linda também. A foto, a imagem da câmera, apresenta ela um pouco roxa. Mas ela é azul. Linda, linda, linda. Do centro amarelinho. Aqui ainda está por abrir. E aqui a florzinha depois que abriu. E para continuar, vou mostrar aqui, atualizando, como estão aquelas sementes de rosa do deserto que eu plantei em dezembro. E fiz vídeo aqui para o canal. Eu plantei dia 26 de dezembro de 2018. E olha só a altura que elas já estão. Gente, eu não troquei ainda. Ainda continua em copo descartável. Olha o tamanho. Algumas estão bastante desenvolvidas. Outras, assim, são de porte menor. Mas eu acho que já é característica da planta. Não tem a ver com a forma de plantio e cultivo aqui. Por conta que está no mesmo substrato. Recebe a mesma rega e com o mesmo espaçamento de tempo. Então, eu não acredito que seja por causa do cultivo, não. Eu estou muito satisfeita com essa experiência que eu estou tendo com o plantio dessa semente. Eu acredito que a maioria vão vingar mesmo. Só se acontecer algum imprevisto no meio do caminho. Que um fungo, alguma coisa. Deus me livre. Mas só se for isso, né? Aqui tem essa estapélia. Que eu estou precisando trocar. Porque ela está... Parece que está cristatando, olha. Parece que está cristatando. Vou esperar um pouco só para me ver o que dá certo aqui. Olha que lendeza desse cacto. É uma coroa de frade bem pequena ainda. Mas eu acho linda essa trama de espinhos. Essa aqui é uma híbrida. Ela fica bastante aberta. Ela não é pálida. Ela é uma híbrida. Eu só não sei se é a híbrida da pálida. Mas eu ganhei ela como sendo híbrida. E ela fica redonda. Diferente da pálida, né? Que fica assim... Bastante... As folhas da pálida, eu acho que fica assim... Bem estranha, né? Fica abre por todos os lados. E essa daqui não. Ela mantém redonda as folhinhas. Eu acho bastante linda essa planta. Inclusive, vou trocar de vaso para me ver ela desenvolver mais. E ficar mais redondona ainda. Essa é a minha pálida. Eu tentei achar as palavras certas para falar dessa forma que ela fica a folha. E não encontrei. Mas olha aí. Então, a pálida, ela ajusta. Ela, ó, tá durinha. Saindo aqui, muda para todos os lados. Lindona. Aqui estão as folhas que estragaram no período de chuva. Aqui passou um bicho. Eu mostrei também em vidros. Elas já ficaram para baixo. E aqui em cima vem a brotação nova. Que mostra que ela está saudável, né? As folhas estragadas ficaram profundo. Olha que lindeza da minha pálida. Tá perfeita. Gente, olha o tamanho dessa planta. O vaso, olha. O vaso é grande. E olha o tamanho dessa planta. Que lindeza. É uma planta que produz bastante filhotes. Linda, linda, linda. Dá muita alegria para quem a tem. Porque a minha aqui me dá bastante alegria. É enorme. Então, essa é a diferença que eu digo em relação à planta que eu mostrei agora anterior. É porque a pálida, sim, ela tem essa característica, né? Ela vai ficando grande. Ela vai ficando com essas folhas um pouco fechadas. E vai dando, assim, esse efeito bonito. Ao passo que essa que eu comentei que é, que não é híbrida da pálida, ela fica sempre aberta. Ela fica sempre redonda. Inclusive, as folhas, elas são mais redondas do que a pálida. Então, é uma planta que tem já algum tempo que está comigo. Acho muito bonita. Vou trocar de vaso e de local. Porque eu acredito, segundo o que eu vi da mãe dela, né? Da mãe dessa planta. Que ela fica ainda mais aberta. Ela fica ainda mais, assim, né? Ocupa um espaço, assim, bem grande. Ela fica linda. Linda mesmo. Olha só como está a minha Euphorbia Láctea Cristata. Também está muito linda. Desenvolvendo bastante. Olha o tamanho, já, que ela se encontra. Ela continua cristata, né? Eu tenho uma outra Euphorbia ali no fundo, que ela tem uma parte que cristata e a outra fica normal. Essa aqui, no entanto, ela continua cristata em todas as suas brotações. Aqui a deixa, assim, ainda mais, na minha opinião, valiosa pra mim, né? Porque acho linda. Ela não ficou. Ela só pegou a parte, só redor, né? A parte que cristata realmente. A cristata é por causa dessa diferenciação, dessa crista que cria, né? É um... Tem a ver com a genética, né? Não sei especificar plenamente se é um defeito ou o quê. Mas, tem ela normal, né? A Euphorbia Láctea normal. E tem essa que se cristatou. Que criou, assim, essa crista que a deixa diferente. Lindona, né? Muito linda. Perfeita essa planta. Eu amo. Atualizar aqui também pra vocês, meus amigos, como está essa aqui, a minha orelha de chureque. Ela já está com o caulezinho lenhoso. Tá dando uma envergada em busca da claridade, né? Apesar de não estar. Ou melhor, eu diria que seja por conta do peso dessa parte aqui. Porque ela não está em ambiente... Ela está no meio, né? O ambiente aqui pega sol no meio do local que ela está. Então, não teria necessidade dela estar buscando... Ela está buscando floração, melhor... Claridade dela. Está buscando claridade. Então, acredito que seja o peso mesmo. Mas, eu confesso que eu estou gostando dela tortinha assim, né? Aí, linda, olha. Está virando um arvoredozinho. Já tirei muda dela. Isso daqui brotou no caulezinho. E foi só desenvolvendo. Olha que lindeza, que perfeição. Inclusive, sempre que eu olho aqui, eu noto uma parte que eu dei, assim, uma... Eu tive a impressão que ela ia cristatar também. Olha aqui, gente. Essa parte aqui. Alguém aí já tem uma dessas plantas que aconteceu isso? Que a minha está parecendo que vai cristatar também, olha. Por conta dessa parte aqui, dessa folha, né? Que se multiplicou. E espichou assim para um lado. Deixa eu mostrar aqui de frente como que ela ficou. Olha aí. Olha aí. Então, eu acho linda assim mesmo. Acho linda. E aqui, vou mostrar o meu senécio cuneatus, né? Ela tem uma folhinha bastante gorda. Tem pruína, né? Que é essa proteção serosa. A folha tem um diferencial que chama bastante atenção. Olha essas nervuras que aparecem aí nessa folha aqui. Dá para ver. Tem todas. Porém, essa está dando um destaque que vai, assim, pegar melhor na câmera. Eu acho linda essa planta. Está crescendo bastante. E ela está florida. Olha só. É uma florzinha comum. Eu tenho outro senécio ali do outro lado, que também está florido e que a flor parece com essa. Só que é branco. É o senécio, aquele que é azeitona, colar de azeitona. Eu esqueci o nome dele. Então, ele floriu. Saiu a florzinha, porém, murcha com muita facilidade. Aqui em casa aconteceu isso. A primeira floração. Não sei se é comum dele, mas murchou. Fácil, fácil. A flor se parece bastante com essa daqui, porém, branca. Vê se foca. Então, meus amigos, eu queria mostrar essas plantinhas nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, fique à vontade para curtir e compartilhar com seus amigos e família. Uma boa semana a todos e até o próximo vídeo aqui do canal. Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas.